Antônio do Santo querendo, ninguém paga um verso dele e quem for escrever com ele se esforça e fica devendo. E Tapetim está sabendo, quem não concorda se engana. Zé Adalberto é bacana, dou muito valor a Zé, mas Antônio do Santo é o pajé da tribo da Umburana. Mesmo depois de 80, o velho escreve e decora, passou de 90 agora, mas pouca gente lhe enfrenta. Leonardo é ferramenta para explorar na Goiana e na porta desta cabana eu mesmo não boto o pé, Antônio do Santo é o pajé da tribo da Umburana. Lhe faço essa homenagem não por ser o meu tio, lhe enfrentar num desafio, eu mesmo não tenho coragem. Para limpar sua bagagem o meu leque, nem lhe abana. Não é qualquer caninana que enfrenta um jacaré, que Antônio do Santo é o pajé da tribo da Umburana. E Tapetim já conhece os versos que tem na mala, que quando um sargento escala qualquer saudade obedece. A raiz só envelhece, mas sustenta a cajarana. Nunca vi sussuarana ter medo de punaré, que Antônio do Santo é o pajé da tribo da Umburana. A sua vista não dá para decorar mais um texto, mas para botar o cabresto primeiro tem que amassar. Ninguém consegue imitar quem é da natureza humana. Quem entra nesta savana se arrisca furar o pé, que Antônio do Santo é o pajé da tribo da Umburana. Amém. Amém.